A influenciadora Ana Paula Seberti, que é casada com o empresário Roberto Justus, fez uma festinha de carnaval na fazenda da família. A loira estava acompanhada da filha, Vicky, de 3 anos de idade, além das gêmeas Kiara e Siena, de 5 anos, e de Luíde, filhos da enteada Fabiana Justus, que está internada por conta do tratamento contra um câncer. Hoje temos bloquinho da família Justus aqui, ó. Eu cumpri as fantasias para as crianças, as maquiagens de rosto. Olha lá, vai todo mundo se enfeitar. E ainda depois, ó, tem guerra de espuma. É assim, mamãe. Olha, mamãe. Olha, mamãe. Olha que mamãe. Olha que mamãe, mamãe. Vira, vira. Vira pra mim, amor. Vira. Vem cá que eu vou colocar um brilhinho em você agora, amor. Tá vendo ela? É caindo de novo. Peguei, Val. O que tá caindo? A maquiagem, Vicky. Ah não, meu amor. É sua. A Paula tá. Papai, Vicky, não. Aqui, ó. Eu nunca vi. Deixa eu botar aqui, ó. Papai, Vicky, não. Peraí, eu tô arrumada. Peraí, meu amor. Olha, Nena, como tá linda. Agora eu. Deixa eu ver, olha aqui pra mim. Deixa eu prender bem pra mão. É pra que ela tá confundindo. Agora deixa a Kiki sentar aí. Pronto. Fabiana ficou super feliz ao ver as filhas se divertindo com a família e publicou nas redes sociais um vídeo delas brincando na piscina da fazenda. Que delícia ver minhas pitucas se divertindo. Escreveu ela na legenda da publicação. E aí E aí E aí E aí